Olá, Zaque, roda a Judá. Olá. Olá, Caio Fábio, meu nome é Patrícia, conheço você através do meu esposo, o Fábio, e sempre que a gente pode, a gente assiste quase todos os dias, suas mensagens são muito importantes para nós, gratificantes, e a cada dia a gente quer assisti-lo ainda mais. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, desde criança eu vim de uma família cristã e sempre gostava de assistir programas da Xuxa, da Mara Maravilha, programa do Bozo, e eles falavam que eram programas que faziam pacto com o diabo, que tinha diabolismo nesses programas, desenhos, e gostaria de saber, Caio Fábio, como ensinar para nossas crianças de hoje, o que é um pacto com o diabo, o que é diabolismo, sua resposta será muito gratificante e muito importante para nós e para o ensinamento nos dias de hoje. Um abraço, um abraço, fique na paz, e gostamos muito do senhor. Tchau, tchau. Obrigado, minha querida Patrícia. Olha só, minha filha, onde é que teu filho ou teus filhos aprendem sobre o diabo, Satanás, isso e aquilo, se não nos cultos que vocês vêm? Eu sou isso, eles não aprendem isso em outros lugares não. O centro de promoção, de divulgação, de satanismo, de abolismo, é o que vocês chamam de igreja. É lá que aprendem isso, porque na praia ele não aprende, no playground do prédio ele não aprende, brincando na casa de um amigo ele não aprende, se ele for a Disney ele vai ver só o rei leão e não vai pensar que o rei leão é bicho, é só um leão bonitinho. Eles não aprendem, se eles assistem a Xuxa visitar o colégio deles, ninguém vai dizer, chegou uma representante de Satanás, se ele aprende na igreja de vocês. De modo que você está me trazendo uma questão que não é uma questão. Você viu Jesus chamar os apóstolos e dizer, deixa eu ensinar vocês hoje a nossa aula de diabolismo. Diabolização. Diabolização, demonização. Não vou ensinar para vocês, não pisem naquele lugar porque pode ser demoníaco, não vão àquele outro. Ao contrário, me assista tentando me entender, tentando te entender o espírito do que eu estou ensinando. Por exemplo, lendo aqui o evangelho de carreirinha em Marcos, se você e seu marido acompanharem, você viu que eu fiz questão de dar ênfase enquanto eu lia, nas geografias proibidas nas quais Jesus entrava. Saindo Jesus daquele lugar, retirou-se para as terras de Gadara. Aí eu disse, falei dos porqueiros, de como era proibido a um judeu passar ali, entrar no cemitério. Lembra daquilo tudo ali, de como eles consideravam que quem pusesse o pé ali estava contaminado, que era um lugar e era uma relação diabólica. Jesus expulsa o demônio, não deu a mínima, não tomou banhos de purificação, não se lavou, entrou no barco, foi para o outro lado. Chegou do outro lado, entra na casa de Pedro, não toma um banho purificatório, cura a sogra de Pedro. Aí vem chamar a ele um homem chamado Jairo, vem na minha casa que minha filha está morrendo. Aí ele vai andando para lá, vem uma mulher considerada incontaminada. A contaminação judaica era um negócio demoníaco, pegava no outro, fazia o outro impuro diante de Deus. Vem a mulher com fluxo hemorrágico, pega em Jesus, Jesus cura a mulher, eu expliquei o significado daquilo, como era uma vergonha para ela, como Jesus a salvou da vergonha, da descontaminação, e não se purificou, não tomou banho, entrou na casa onde tinha um morto, e nesse caso a menina já tinha morrido. Ele foi lá e pegou a menina pela mão, ressuscitou, não tomou um banho para se purificar, como Moisés mandava, sai dali e encontra um leproso. É só porcaria, ele pegando, pegando. Tranqueira, só tranqueira. Pegando em contaminação, sem tomar banho ainda adiante. E eu dizendo, vocês estão vendo onde é que ele está indo? Até que chega aquele pessoal de Jerusalém, vai uma comissão, para querer saber por que ele não mandava os discípulos se lavarem, se purificarem. Então, raciocínio só. Quem lê isso e concorda que Jesus é assim, já tira da cabeça todas essas ideias de geografia impura, de disco que contamina, de DVD que irradia o mal, já acaba com isso tudo. De um programa, a voz da Xuxa por isso contamina meu filho, mentira. Isso tudo é coisa de pagão, e olha, pagão atrasado, pagão do mais burro possível. Agora, isso é ensinado dentro da igreja, que são os centros de burrice cósmica mais impressionantes. Não fique expondo seu filho a essa idiotice, ele não sofrerá dela. Assista a gente aqui, leia o meu site, ouça o evangelho de carreirinha, leia a literatura que eu produzo, eu só posso dizer isso a você. E vocês vão se desopilar disso, ao invés de criarem um problema para um filho, que não tem esse problema. Todas as coisas são puras para os puros, minha querida. Não tem nada demoníaco, o diabo não tem o poder de fazer nada na terra virar demoníaco. Nada. Você pode botar isso aqui, mergulhado no sangue do bode de sete chifres. Isso. Sete anos. Na farofa da galinha. Da galinha, com o pior bruxo do mundo, fazendo caca e xixi em cima disso, todo dia, consagrando a Baal, Belzebú e todo mundo que queira. Isso, isso. No dia que tirar, vai ser só uma pedra. Vai continuar a mesma coisa. A mesma coisa. Se lavar, eu boto aqui no papo de graça, não unjo com óleo, não faço nada, porque é só uma pedra. Quem criou isso aqui foi deu no processo do espaço-tempo, através de milhares de anos de sedimentação. Foi só isso. Ficou com essa forma, por mera coincidência, forma de coração. Mas não é nada. Nada. Nunca vai ser nada além da pedra. Exceto ser, para mim, eu disser, olha, saiu daquele caldeirão uma pedra pedrada. É a pedra de Satanás. Aí você conta a história. Aí você fica cativo disso. Porque isso não existe como poder fora de ti, só na tua cabeça. Vocês não leram ainda em Marcos 7, que todos os males não estão fora do homem, mas procedem das nossas emanações, dos nossos pensamentos, das nossas interpretações, das nossas cobiças. É tudo a mesma coisa, minha filha, minha filha, aprendam, por favor, vamos crescer no evangelho. E deixem as crianças em paz. Jesus disse, deixem vir a mim os pequeninos, não os atrapalhem. Vocês atrapalham muito as crianças. Deixem elas vir, elas entendem. Se a gente não atrapalhar, se a gente só viver o amor de Deus com clareza, elas entendem tudo rápido. Sabem que tudo tende somente a melhorar, quando a gente está em Cristo. Isso. Mateus 1. Hã? Mateus 1. Mateus 1. Meu neto Mateus. Mateus capítulo 1, verso 1. Mateuzinho 1. É. E você, meu filho? Perguntou a Juliana. Eu não, mãe. Eu já aprendi que tudo só tende a melhorar, ficar melhor. Tudo vai ficar sempre melhor? Tudo vai ficar sempre melhor. Aí ele veio dormir aqui comigo, conversando com ele. E aí, Teteus. O que você acha de morrer? Falei, normal. Normal. Eu digo, esse é o neto do vô? Normal, filho. Porque a gente não morre mais. A morte não mata mais ninguém. Amém. A morte é nossa. Paulo diz, seja vida, seja morte. Nosso. É um bem nosso. É uma porta de passagem. Não passa disso. A morte morreu. Em Cristo. Vem me vê TV. O canal é você. E aí, Teteus. 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 E aí, Teteus.